Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só essa cozinha legal que eu tenho, é pra Barbie e pra Monster High, é do tamanho delas. E aqui tá dizendo que é uma cozinha moderna, Modern Kitchen, e vem com esses acessórios e também diz que vem com sons e luzes que piscam, olha que legal, micro-ondas, um fogão, vem a máquina de lavar louça, vem a pia aqui, eu acho que é uma também máquina de fazer torradas, e uma geladeira que ainda solta gelo na porta, isso é muito legal, né, é bem moderna mesmo. Eu vou então tirar da caixa, ver quantas pilhas precisa e mostro pra vocês como ela é. Bom gente, eu tirei da caixa e desempacotei, uma coisa que eu achei interessante é que ela não é uma coisa só. Pelo pacote eu achei que ela ia ser toda grudada, mas não, a gente pode montar a cozinha do jeito que a gente quiser, olha. Pode colocar, por exemplo, o fogão pra cá e a máquina de lavar louças pra cá, dependendo de como for a sua casa da Barbie aí, dá pra você ajeitar a cozinha direitinho. Todas as portas abrem e olha só essa torradeira que legal, parece uma torradeira de verdade, você aperta aqui, o pãozinho fica aqui na torradeira e quando tá pronto salta. É uma alavancazinha que tem aqui do lado. Vem, olha, uma panela bonitinha, prateada, vem também essa frigideira e essa esponja, essa espegador, vem suco de cereja, suco de laranja, suco de melancia, leite, acho que uma soda aqui, um copinho e eu achei muito legal, olha só, que vem o gelo, né, como a geladeira ali solta gelo na porta, vem uns gelinhos de mentirinha, olha que legal, todos grudadinhos. E aí você põe no copo aqui, olha que legal, achei muito bonitinho. E o que mais? Ah, aqui o barulho e o som, o som e a luzinha que ela faz, ó, aperta o botão aqui, e tá vendo? Aí faz um barulho de fogo. Aí dá o bipzinho e desliga o fogo. Bem legal, muito bonitinho. Pra Barbie ficou perfeito o tamanho. Tem mais coisa aqui, é que eu ainda não tirei tudo, desempacotei tudo, mas olha que dentro do armário tem um monte de coisinha pequenininha, que serve bem pro tamanho da Barbie, ó, tem outros pratos, outros potezinhos. muito, muito legal. Eu gostei muito, gente. E se vocês gostaram também, gostariam de ver histórias, da gente fazendo histórias, novelinhas com a Barbie, com essa cozinha, deixe seu like, seu curtir, e escrevam pra gente nos comentários, se vocês gostariam de ver mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!